A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz, conhecimento de veloz, conhecimento de veloz, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz. A maioria da população tem conhecimento com a barra e ver, conhecimento de veloz.